Mas todo mundo gosta, quem será que todo mundo gosta? Quem será que todo mundo quer? O raque nem pipoca no meu carro, a bicicleta vai curando quem quiser. Somente o topo e todo mundo, quem será que todo mundo gosta? Quem será que todo mundo quer? O raque nem pipoca, cavale no batilete, vai curando quem quiser. Quem será que todo mundo quer? O raque nem pipoca, cavale no batilete, vai curando quem quiser. E queria apresentar, novos amigos, que acabaram de chegar. Sou jovem. E os personagens super seguram ou não fala não, gente? Dançam tudo aí, cadê os personagens? Vai ver se tem dançarino por aqui, dançarino por hoje aí, pra terminar dançando. Vê se tem aí. 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 Somos amigos, amigos do meio, amigos de vocês Somos amigos, amigos, amigos uma vez Somos amigos, amigos do meio, amigos de vocês Viver a vida E as minhas canções Viver cantando Alegrando os corações Viver os sonhos Tudo que ia acontecer Fazer amigos Mais amigos para a vida